Síndrome do QT longo. O que é isso? Hoje eu vou explicar nesse vídeo pra você o que constitui esse nome desta síndrome, quais os sintomas, o que a pessoa sente e muito mais. Então, se você já se interessa por esse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia. Eu sou o Dr. Felipe Souza. Sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca passo. Esse vídeo é muito importante e acredito que um dos poucos vídeos que você vai ver aqui com clareza sobre esse tema. A síndrome do QT longo é uma síndrome grave, caracterizada por pessoas, geralmente, que apresentam esse intervalo QT, que é o intervalo do eletrocardiograma relacionado a quadros de síncope, desmaios e até mesmo morte súbita. Porque QT longo é uma condição que pode aparecer em qualquer pessoa. Ele pode ser tanto congênito como chamado adquirido. E eu vou explicar isso pra vocês direitinho. Imagine que algumas pessoas, ao nascimento, eles vão nascer com alguns defeitos nos canalículos do coração. Os canalículos do coração são formados por canais de potássio, canais de sódio. Esses canais são importantes na despolarização e na repolarização do coração. O que é isso? O nosso coração é formado tanto por músculos como por sistema elétrico e também uma anatomia complexa. É como se fosse um motor que faz o bombeamento do sangue. E pra isso é necessário uma parte elétrica especializada. Quando tem essa alteração nesses canalículos do miocárdio, do músculo cardíaco, essas alterações podem prolongar esse intervalo QT. Essa alteração de intervalo QT faz uma predisposição à formação de arritmias cardíacas que são malignas. Principalmente o torçado e pão. Essa arritmia é um ritmo de parada cardíaca, ou seja, a pessoa desmaia, a pessoa tem uma parada cardíaca e se não for reanimada ou feito manobras de reanimação cardiorrespiratória, ela pode ir a óbito. O diagnóstico do QT longo cogento é feito principalmente com sintomas do paciente, os desmaios, esses desmaios inexplicados. E o diagnóstico é feito com o eletrocardiograma. O eletrocardiograma vai mostrar essa alteração no intervalo QT, que mede o intervalo entre a contração e o relaxamento do coração. Essa alteração com intervalo maior de 450 milissegundos, em média, nos pacientes, podem ser tanto visto em crianças, adultos, jovens e até indivíduos com mais idade, principalmente quando falamos de síndrome do QT adquirido. A síndrome do QT longo cogento pode dar alterações até mesmo ao nascimento. O paciente pode ter já ao nascimento, dependendo do tipo do QT longo cogento. Nós temos mais de 15 subtipos de QT longo, sendo que os 3, o QT 1, 2 e 3, são os mais comuns em 95% dos casos. Entretanto, algumas alterações já podem vir com bradicardia, batimentos lentos ao nascimento e podem indicar isso. Então, se você tem um bebê que tem a frequência cardíaca muito abaixo do esperado, pode ser um sinal da síndrome do QT longo cogento. O diagnóstico, então, feito pelo eletrocardiograma, pode ser corroborado com também outros exames. Por exemplo, o Router de 24 horas, ele pode mostrar uma alternância da onda T em alguns casos também. Então, dependendo do caso, pode ser uma alteração compatível. Agora, existe essa mesma síndrome do QT longo adquirido. O QT longo adquirido, na verdade, é visto como se fosse uma predisposição familiar, pessoas que já têm geneticamente uma predisposição a alongar o QT. Talvez ela tenha o QT longo cogento, mas não houve aí a expressão genética muito forte para que aparecesse os sinais desde o princípio. E isso é menos pior do que se tivesse a síndrome do QT longo cogento. Essas pessoas, elas vão ter alterações, torçadas por arritmias malignas, geralmente quando fazem uso de medicamentos que podem prolongar o intervalo QT. Medicamentos que mais prolongam o intervalo QT, que são mais utilizados, geralmente são antidepressivos. E também medicamentos antibióticos. Eu vou deixar aqui uma lista na tela para vocês de alguns medicamentos que podem alongar o intervalo QT. Então, se você já teve o intervalo QT prolongado no eletrocardiograma, preste atenção nesses medicamentos que eu estou colocando na tela. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca passo, doenças do coração e muito mais. Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal para receber os vídeos diários que eu posto aqui para você. Ah, e se você não é membro, seja membro do Doutor Arritmia e assista vídeos exclusivos para você em nossa plataforma. Aderindo ao Membros, além de assistir os vídeos exclusivos, você vai assistir também os vídeos regulares antecipadamente e ter as respostas aos seus comentários. E muitos outros benefícios. Não deixe de ser membro do Doutor Arritmia. A síndrome do QT longo congênito é uma síndrome rara. Entretanto, alguns casos da forma adquirida são vistos mais frequentes. É importante saber que medicamentos podem fazer com que aumente ou prolongue o intervalo QT em pessoas que têm predisposição a fazer isso e também o tratamento. O tratamento é individualizado. No caso do tratamento para quem tem intervalo QT prolongado de forma adquirida, ou seja, teve uma medicação que foi introduzida, teve um episódio de potássio baixo que foi visto naquela situação, a correção e a retirada desses medicamentos, por exemplo, pode solucionar o problema. No caso do QT longo congênito, algumas medicações podem ajudar, como os beta-bloqueadores. E também é necessário avaliar se o paciente não vai ter indicação do cardiodesfibrilador implantável, pois essa é a única forma de prevenir uma arritmia maligna, que é o torstado de depoã ou então a fibrilação ventricular. E isso é muito importante. Por isso, se você tem um filho, um amigo, um colega que tem essa síndrome do QT longo, é importante avaliar sempre com um médico especialista essas condições. Mesmo que ele não precise do cardiodesfibrilador agora, ele pode precisar algum dia. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, comenta aqui para mim se você já viu no seu eretrocardiograma intervalo QT prolongado no seu exame de Holter 24 horas. Isso é muito importante. E o seu comentário aqui pode tirar dúvidas de outras pessoas. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. R$ 5,99 por mês,